Que é o seguinte, a gente vai acessar a nossa lista dos salves aqui Porque esse é um momento assim, muito bom, tá ligado? E é uma parada que, poxa, quem fica até o final do vídeo No mundo das batalhas de rima, ele se torna sábio Por isso que eu vou mandar o primeiro salve pro Diogo Otávio Muito obrigado aí, meu camarada Tamo junto aí, fechadão, que nem cadeado Depois do Diogo, o salve é direto pro Pablo Pode crer que, como diria os Smurfs, vai ficar tudo azul E o último salve que eu vou mandar é pra Ju Então, muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, é nóis que tá, até o próximo vídeo Porque eu sou rua, cê entra na minha mente e cê vai voltar sem a sua Mas você, meu amigo, essa rima clichê Cê não é meu inimigo, meu inimigo é o sistema Faça improvisação, batalhando contigo Nós é colega de profissão Colega de profissão, é isso que você diz nesse coração Cê não ia me matar, não ia atrasar seu fim Se a gente é colega, ou na ponta, fuzil pra mim Faça rap por aqui, eu te nebolo Já que veio de La Costa, eu te roubo, cê perde a bola Tudo bem, meu mano, você tá ligado que agora eu vou chegando Ele nunca vai ganhar de mim Veio com decorada de burro e de roupa Esse cara tava escrevendo letra no camarim Faça rap, não, quando cê manda dinheiro Ele não faz uma boa habilidade Eu posso não ter a cor do grid, mas eu tenho manual, a força de vontade Você tá se achando muito, pra mim cê só é o Zé Buceta No esquerdo tudo vale a carga da minha caneta Só vou dar a minha caneta pra arriscar nome na lista Sem vontade, você não anima o baile Você nunca tá cargado a caneta E muito menos manda sua zima no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço Você não serve pra ser caneta, você é lapiseira É caro, mas quebra fácil Aí, na moral, não quebra fácil Na moral, sou invencil E pra provar, não quebra o fácil Porque na rima eu sou flexível Enquanto eu mostro Na moral, meu mano, que meu refrão é aquele Cê falou que eu não animo o baile Dentro do playboy faço parte dele 3, 2, 1 Eu vou descer por Mane também A minha cara tá loucura Você viu que o vacilo subiu Eu vou falar do que isso é Troia Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado que isso é Troia Mas agora o Spike subiu Ele corre quando o baile boia Você achou o seu lugar Você deixou no copo Na moral pode ficar Você achou o seu lugar Assiste quem sabe ribar O apolo se acha bom Mas não é bom na improvisada Fica aí de baixo Você achou só caminhada Moro, sem maldade Não deu pra entender Aí uma hora ele exalta E uma hora ele desmerece Quem grita pra você Mas eu vou ficar suave E eu vou matar ele no meu free Eu vou ficar no meio termo Te mato sendo um plateia e MC O que que puxou meu mano Aconteceu foi Dois anos atrás E agora eu vou falar um bagulho Pra você quando eu pego a visão do improviso Se você parar pra pensar Nós é preto Nós tem que estar unido Nós é melhor que isso Mas agora o que eu sou Que eu sou da paquinha Eu tô com o tio Você tá fazendo vários bagulhos Mas você nem é meu inimigo Deixa eu falar pra você meu mano Você chegou até sorrindo Mas hoje tu vai sair triste Dois pretos brigando Só os brancos que estão aplaudindo Só que mano esse é meu pico Você não ouviu o sabota Preto e branco Resposta que calma o ridículo É por isso que meu berço embasa Já que tu correu na aldeia Junior eu vim te buscar em casa Tá por embora aqui Eu tô andando com os pretos de 500 JP eu tô andando com os grãos de shopping Você não se define por localidade Me fala de localidade Seu vacilão Você tá da NJ Aqui to não é o maior campeão É que eu não miaco Quem é o maior campeão mesmo? O maior é o meu, só que ele correu de mim. Ei, ei, você entendeu errado. Você é o maior campeão, eu vi por você, pois isso aqui é espiração. O cara fala que eu não correu. Acelite, como é que ele correu? Se tu me chamou pro fight, meu mano, esse que é pra ceder. Me chamou e falou que ele correu, quem tá correndo é você. Quanto tempo tempo? Quanto tempo tempo? Canto tempo 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 E o seu olhar eu posso fazer muito mais que rima, muito mais que improviso, o tempo e o tempo tempo eu posso fazer muito mais que rima, muito mais que improvida, só por isso, desde o dia da metrônia ela sempre muda o clima, você é gordinho, eu sou gordinho, eu sou gordona, então, bozão de gelatina. Mas, por favor, não tem que forjar esse papinho, que eu sou o hip-hop e eu mantenho no meu caminho. Cê tá ligado, que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo, que aqui não tem brincadeira Rima sério comigo, que aqui não tem brincadeira Rima sério comigo, que aqui não tem brincadeira Vou te explicar, sem bondade no meu pedro Vejo dorado, vou te ensinar Ou parte da barra funda Que o mundo é grande, me gira em torno da sua bunda Rima é linda, você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a devilzinha, a sua rima dá a puta Que puta hipocrisia desse MC Como não é brincadeira, se eu sou nevinha Essa montanha russa Faz favor, não enqueça a brincadeirinha Vou batendo em você ou acabo com a devilzinha Que rima linda, o prato fez instrumental A sua ela linda mesmo, então tenta fazer uma igual Não vou te copiar, por isso que a devil chega para se expressar Fazer uma igual, eu tô potente Olha o meu físico, olha o que eu faço Como é que você bateu de fé, velho Já bom, tudo que você fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu eu lírico Ô amigona, dessa rima você sai morto E entendi que nada a gente torna do seu porro Ele mandou a mesma rima E a da vida é me grito que puta hipocrisia Por isso a cultura é... Você não entende, a cultura é estreita Na próxima deve eu dei Eu mando a mesma rima, aí eu sou meu cruzão Aí cê fala da puta, o round gay, cê nenão Parra, só que eu vou, fora de um barril Espeta, mas que é o pop-hop, isso é proibido Mas eu sou bem mais rico, o outro que eu sei Cê tá no teu inteiro, aí vai ser, eu sou raiz Para de olhar pro meu pé e tentar fazer o que eu já fiz Eu não quero fazer o que eu já fiz Rima tua amiga em casa, que aqui tu é eficaz É louva que fica com a patinha de bolo Mas o gordinho tá pra lá, não vem devolando demais Ô parceira, você tá recrometendo louco Eu falo bolão, é o que eu não possa Eu sou branco, mas sou pobre vem da favela A cultura não é sua, a cultura é nossa Eu sou branco, mas é nada Eu vou rimar, eu também te dar atrasada Pelo amor de Deus eu vou além Que papo de direita, vá falar isso também quando convém Ai, agora eu tô errado em fazer isso Agora eu sou culpado pelo serviço Ai meu Deus do céu, é inscrito Comigo é feio, quando você faz é bonito Todos nós não foram Espresso Vocês são Deus do céu Paris Você é da de Kriza, mas hoje aqui no Islam Eu vou te passar até por cima O que você falou que o cê é foda Que sê é moção É que o tempo passou, cante, ninguém respeita mais o campeão Tá tudo bem, o assunto se redobra Claro que você tá no veneno, sua atitude é de cobra É por isso você não gorra, não forçar a barra contra o cante e você borra Esse cobra demorou, parceiro, mandando as ideias, que o verso é verdadeiro Falou que eu sou cobra, entende por inteiro, com a sentidez, o leve saiu, aí fui rasteiro Branca atenção, que rima cê não atura, tipo a Sakura ensinando pro Orochimaru Onde sem cura, sério menina, é sem ladaria Desce do seu tamango, cê dançou na bateria Mas galera, tô de curmão, quem disse que eu tô de tamango aqui é puti sapão Tá ligado, trutão, entende a construção Hoje cê perdeu, então já traz aqui o caixão Aí respeita, faz um respeito, beleza, respeita o seu voto, você é a minha Viva a Arbatalha do Pô, antigamente, mano, aí, sem hipocrisia Respeita a sua história, respeita a sua história na rua Mas e você aí do lado, se tem a história, se tiver, me fala aí, qual é a sua? Respeita aí, apresentador Aí, Léo, fala pra mim, na humildade mesmo, de coração, o primeiro round cê levou? O Manu falou que não levou o primeiro round, e é isso aí Mas você acha que eu vou escutar quem? O jurado que nunca arrimou ou o Nel que é MC? Manu, seu papo é válido, a revolta faz parte do compromisso Mas eu te pergunto, quando você começou, você estaria aqui se alguém fizesse isso? Eu acho que não Então independente de você, cê cria Tô de favela igual você, é de favela, então respeita o menor que tá na mesma correria Eu não tô entendendo o que aconteceu Se eu fosse você, eu me preparava, porque eu tô querendo virar o rei do Coliseu Começar, se preparar Porque o bagulho é dando meme Se eu fosse você, eu começava até a treinar Tô ligado que cê tem 40 técnicos, cê é perseverante, meu Manu, cê faz pose Coliseu, já ganhei 13, cê quer empatar comigo, vai ter que ganhar umas 12 Ah, eu te mato com o Emily Rose Eu sei que você tem 40 títulos, ah, não inventa Você tá contando errado, eu não tenho 40 títulos, eu tenho 70 E agora nesse instante, o mais perto de mim já parou Então começa agora, porque tá bem distante Eu vou do lado da ponte, eu também sou MC Eu só quero que todo mundo escuta em um instante Você fez história lá e eu fiz história aqui Você sabe, o seu tempo já passou e você nunca se mantém No terceiro jurado votou em tu A pergunta agora, você vai chorar pra quem? Você é só aposentado, você é o tempo, porque o seu tempo tá atrasado Eu passo aqui minha rima, tá ligado, o Cauã Vai chegando, já vai fazendo o clima Foda-se que eu me encaixo no beat Até agora não encaixou nenhuma rima Eu vou cantando desse jeito, olha agora O kawai chega aqui de Negola Falou que parou, agora ele voltou Na mesma que voltou, o Tavim evapora Nossa, olha só Esse é o Tavim, não encaixou em uma mina Abre aí seu celular Pergunta pra sua amiga Pergunta pra sua p... Pera aí, moleque, tá ligado? Agora aqui eu não sou baba-ovo Eu não vou falar de família na batalha Vai que o jurado me expulsa de novo Ah, tá ligado? Eu vi nesse momento Mandou eu pegar meu celular Eu peguei meu celular, tô atento Falou que voltou Aqui no momento Peguei meu celular e vi que o Tavim Voltou porque caiu seu engajamento Ok, ok, ok Ok, ok Ok, moleque, tá ligado? Como eu vou chegando, né, meu mano? Mostrando que agora até sabe eu ficar confuso Caiu o engajamento Cadê meu engajamento? Em 2019 na pasta do parafuso Porra! Interior, tá ligado? Eu solto aqui minha voz Claro que eu quero engajamento Eu vim do interior E nunca ninguém olha por nós Entendeu a nossa diferença Entendeu? Tá firmeza Tá ligado agora o bagulho A rima do caon aqui é realeza Você tem docinho da minha mina Não acredito aqui, tá firmeza Você tem docinho da minha mina Ganhei de você citando sua fraqueza Aí, moleque Você tá ligado, mano? O que você falou Que isso é sequela Falou da sua mina e gaguejou Não consegue encaixar a língua no beat Como vai encaixar nela? Olha, moleque Olha, moleque É, moleque Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Essa cair é diferente E só prevalecer Se o年前 ganha como Eu fiz por merecer Sabe por quê? Quando eu tô eleito Porque é diferente Como em cícira E igual foi É e aí É e aí É e aí Apenas eu venho aqui pra batalhar O reino, o reino, o reino e 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 o reino no centro, a maioria Apenas eu te ligar, a gente vai te mandar pra ele nossa É só pra solar a palavra, a gente não tá aqui, a gente não tá aqui pra avisar não, a gente tá fazendo isso Vai, eu já era, já era Renci a rima da igualdade Põe o inimigo, venceram Põe o inimigo, venceram É pra fazer rima, comigo não brinque Quer sair na porrada, sai daqui e faz meu rima Eu sabia que atualidade Eu também tô quebrada Eu cheguei na humildade Agora vem pro ringue, mano Que vai ser só pão Três minutos de teia na mão Você tá no chão, entende? Que aqui é etiqueto, maloqueiro E hoje cê volta pra casa Num saco preto Num saco preto não, rime eu fiz Cê quer ensaio na mão com o canto E vai lá, escreve e diz Sem minutos de porrada Eu fico em Stokes Você vai para, é no chão O canto é Charlie do Bronx Esse é o meu jogo Paga, tem o meu aliado Porque seu segurança subiu em cima do banco Aê Se hip-hop, é hype Cê tá querendo A fama do Kroki Cara, peça atenção Que você não consome Que o volume grava E se garante Que o teu próprio nome É Essa é que a parada Cê tá pagando Se eu já na própria quebrada Na própria quebrada não Diabo eu não sou menino Vou explicar Já mando um salve Diretamente pro Emelino Tá entendendo? Só maloca Igual geral tá aqui Tá igual um poizão Que cê cola lá de Marueli Só que eu não sou paizão Então para Cola em Berlino Ensina a disciplina Pense cara É 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 Não tá normal, Salvador não me classificou nem aquecimento global Aê! 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 Veio na minha quebrada e cura uma vaga de um favelado Se cê não ganhar essa porra, pode pá, vai ser cobrado Aê! 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 Eu não sou rosto bonito, entendeu? Eu não vim ser padrão, eu quebro o padrão meu Você quebra o padrão, sou independente Eu vim pra quebrar os padrão Você tá entendendo por que eu faço verso assim Eu escolho ser rapper, então ninguém manda em mim Ninguém manda em você, a rima é meus poderes Você veio quebrar os padrão, me virar um deles Caralho, você inteiro improvisado Hoje você tá ligado que você vai se amassar Padronizamos o costume de fugir do padrão Tipo atletas do ano, eu passo na improvisação Só que rima que você não fez Eu sou o atleta do ano, ela é o pateta do mês Ela é o futuro padrão É que aqui, nós não foge do padrão Nós tentamos até ser padrão Mas ninguém respeita o povo preto e favelado na nação Então assim, eu falo no compasso Não quero no padrão, então meu padrão eu que faço Eu que faço meu padrão Quando sua barna treme, tranquilo, chego pesado Eu tenho rap no jane, consciente Fazendo isso inteligente Povo, povo é 4B, só que eu também sou os 4M Você é os 4M, pra mim você é grego Quando eu deixar de tremer é porque eu só faço por ego É sério, teve umas batalhas que eu já participei da vida Que, mano, se tivesse ali um tradutor ali na hora ali Pra fazer pra eu até entender o negócio Seria zica, né meu mano? Imagina só, se tivesse ali na hora ali, ó Passando um telão com significado Ainda mais eu que tenho uma voz Que quando eu me empolgo fica difícil Mas nós estamos aqui pra fazer isso por você Não na hora, mas depois Rimas que mereceram legenda Se você não deu like ainda Eu tô te lembrando agora, por quê? Porque é normal esquecer Todo mundo esquece de dar o like Às vezes vem, passa, vê o vídeo, vai embora Não se inscreve Inscreve no canal, ativa o sininho e tal Essas coisas aí vocês já estão ligadas Tamo junto, a gente vai estar lançando um conteúdo novo aí no canal Então prestem atenção Vai ser na parte da noite, eu só não sei que dia Fiquem de olho, quem pegar, pegou Obrigado